9A 9A Se eu te pedir você deixa Deixa essa rabinha na sua buceta Em plana toma tacão Bota pra subir balão Nessa amizade Não vou estragar pro casal de uma foda Fica de quarto e toma piroca Namora não só quero a melhor fome Só quero embaçou Vai tomo, tomo, tomando Vai tomando, vai tomando Caralho do menor é piranhão Vai tomo, tomo, tomando Vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando Do teu bucetão Por menor é piranhão 9A 9A Se eu te pedir você deixa Deixa essa rabinha na sua buceta Em plana toma tacão Bota pra subir balão Nessa amizade Não vou estragar pro casal de uma foda Fica de quarto e toma piroca Namora não só quero a melhor fome Só quero embaçou Vai tomo, tomo, tomando Vai tomando, vai tomando Caralho do menor é piranhão Vai tomo, tomo, tomando Vai tomando, vai tomando Do teu bucetão Por menor é piranhão Tchau, 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 tchau tchau tchau